Bom, agora eu vou convidar o Sr. Carlos Formigui para nos apresentar o nosso palestrante. Atenção, gente, olha aqui, ainda vou apresentar a gente com um bom dia. Logo que eu cheguei aqui, conversando com o Carlos, ele me disse uma palavra que me fez lembrar que ele se perdeu. E parece que por trás do que ele disse, a gente pode ver, inclusive, o que é, quem é o padre Carlos. Ele me imagina que a palavra que ele disse, aparentemente, sim, que me levou a uma reflexão. Ele disse o seguinte, se eu for algum lugar, se eu for alguma palavra, eu peço um desculpa. Ele disse o seguinte, não é o mais importante da instituição, da empresa, não é o biometal, mas nós vemos a nossa equipe como pessoas. E o que é que isso me faz lembrar que o perigo é que ele diz o seguinte, há uma evidência que precisa ser redescoberta. E que evidência é essa? Simplesmente assim, diante de nós há homens. Então, o padre Carlos é exatamente essa pessoa que leva a sério esta evidência, diante dele há homens. Os senhores vão ver, apresentar-se-lhe a Eliezer, por exemplo, aqui, em poucas palavras, quem é o padre Carlos e o que ele faz. Quem é que os senhores vão perceber, no decorrer da sua palestra, eu diria, da sua palavra. E o que ele faz, ele mesmo vai nos dizer. Quero apenas esclarecer uma coisa. Por detrás dessa figura, Por detrás dessa figura assim, Dessa fragilidade física, Se esconde, tenho certeza disso, Uma personalidade forte. Uma inteligência privilegiada. E um coração enorme. E isso é verdade. E foi isso que o padre Carlos o manifestou em toda a sua vida. Desde jovem, ele se dedicou ao trabalho com os mais carentes. Ele sempre presente no meio dos mais carentes, dos mais pobres, dos mais escutados. Ele reconhecia em todos eles, pessoas que mereciam respeito e que tinham direito à cidadania. Essa foi a sua missão. Foi isso que ele buscou o padre durante toda a sua vida. Foi assim na favela da Rocinha. Foi assim em São Paulo. Está sendo assim durante muitos anos, aí em Alagado. A sua mensagem é uma mensagem de paz. E para que ele pudesse mostrar ao mais carentes, ao excluído, Que eles tinham direito à cidadania, Ele se fez um deles. Eu acredito que o importante não é se ajudar as pessoas. O importante é se ser ajuda. Assim como o mais importante, eu diria, Assim como não basta se amar, É preciso ser amor. E é isso que o padre Carlos tem sido durante toda a sua caminhada. Eu conheço o padre Carlos há aproximadamente 12 anos. Foi parceiro da verdade e, sobretudo, do amigo. Nesta sua simplicidade, nesta sua humildade, É realmente uma pessoa que eu aprendi a admirar. E eu admiro tudo. Admiro o que ele é e admiro o que ele faz. Para mim, ele foi sempre um referencial. Aliás, o referencial tem sido que também, Não apenas para aqueles que trabalhavam comigo, Mas inclusive para a minha família. Eu tenho uma admiração muito grande pelo padre Carlos. E não adianta falar mais, falar mais agora. O padre Carlos, ele mesmo se colocando, Os senhores vão compreender, vão entender, Que vocês estão dentro de uma pessoa, Verdadeiramente, pragmática. E que tem uma mensagem de vida para passar para vocês. Obrigado. Padre Carlos, antes que o senhor possa conversar, Eu queria ler alguns e-mails que foram enviados. Eu quero ler para vocês alguns e-mails que foram enviados. O padre Carlos. Já ouvi falar da obra de Padre Carlos. E seria prazer conhecer. Se ainda tivesse perspectiva de mais de 70 anos de vida, Eu iria tentar seguir o exemplo do indiano. Já pensou na economia? Um abraço. Jean-Planbert. Jean-Planbert, para quem não conhece, É o presidente do Arquiveu, Da gestão cultural da gestão de um convite. Caro amigo Marcos, Não vou poder aceitar o seu convite, Porque eu tenho uma reunião marcada, Como secretário de finanças da cidade de Valorio do Preto, E do mesmo horário. Todas as vezes que tenho a oportunidade de conversar com um padre, Me envia o desejo de repetir uma pergunta. Se considerarmos que a vida de Jesus faz parte de um projeto de Deus para salvar a humanidade, Colocado em prática depois de milhões de anos, Sabe-se hoje de sua existência? Não é frustrante observar que a humanidade, Após dois mil anos, parece estar cada vez pior? Ó, voto de sucesso. Terá outro que todo. Bom, já começamos com uma interrogação. Marcos, bom dia. Fico feliz por você ter conseguido marcar com o padre Robles, A participação dele nesse lanchinho. Sei que é difícil marcar algum compromisso com ele, Pois anda sempre super atarefado. Paragéns para você e para ele que aceitou. Será uma partilha muito fecunda e original, Pois conheço o padre Robles, Estudamos juntos Teologia no Rio E trabalhando na mesma área dos Aladarcos E por sinal, com os ordenados sacerdotes Juntos no Santuário de Fátima no Vieira. Estou em São Leimundo, no Nato, no Piauí. Só voltarei no domingo 21, por isso não estou aí. Desejo um ótimo anúncio. Abraços, José, o padre José Antônio Péu. Obrigado, professor. Bom dia, boa tarde. Bom dia, o padre. O primeiro lugar é dizer que nunca falei para o público, Porque eu não sabia. Então estou. Então, o quanto? Posso dizer que eu sou gratificado Pela oportunidade de falar para o público tão seleto como este, Formado com vocês. Em segundo lugar, eu quero Parabenizar a empresa Que organiza esse tipo de evento Coisa que eu fiquei sabendo Há cerca de Quatro meses atrás, mais ou menos Conversando com o público na casa do pai dele, nosso tão caro amigo Carlos O público que ela pode fazer a minha apresentação Estou conversando com ele, quando ele me falou Dessa empresa ou desses eventos que o público organizava Que eu poderia ser um dos palestrantes Que eu até procurei Que era isso de perspectiva Mas ele não existia Mas eu fiquei comentando na ocasião com ele Como eu acabei de comentar com o Marcos E desde então Eu achei que Se tratava de uma empresa Já situada Numa outra dimensão Não nessa aqui Que a gente pisa Numa outra dimensão Uma empresa que se ocupa Né? Nesse tipo de Evento Que deve dar tempo Para organizar Evento como esse É sem dúvida Uma empresa Cujos participantes Já se situam Numa outra dimensão Do cosmos Talvez não na terceira Na qual Nós Pobres Muitos Estamos Esqueçamos Já de uma quarta Uma quinta dimensão E eu quero Parabenizar A empresa Por isso Por esse tipo de evento Não importando O palestrante Que vende Mas o simples fato De organizar Esse tipo de evento Creio que já diga muito De uma empresa nova Que se situa Em outro nível De consciência Né? Então Parabenizar a empresa E portanto Todos Aqueles que Estão aqui Têm Acolhido o convite Da empresa Para o evento Pouco portanto Quem é um palestrante No caso Hoje Eu Finalmente Quero agradecer O meu tão caro amigo Carlos Formique Pela Apresentação que fez Da minha pessoa Obrigado Meu tão grande amigo E quero agradecer Ainda Outra coisa Quero agradecer Ao vídeo Que Vocês escolheram Para Dar início A esse evento Porque eu achei Que Foi uma maneira De encontrar Para me homenagear Entendi Eu quero agradecer Por isso Né? Por essa homenagem Porque ao escolher Esse vídeo Escolheram Um vídeo Que Mostra Uma situação Que é A mídia A situação Uma situação Contexto No qual eu vivo Contexto De Alagados Essa bela música Que já foi E dali Cantada Pela primeira vez Há vários anos Após Então Eu me senti Em casa Quando eu fiz Vida Eu me senti Em casa Então Obrigado Por essa Por esse vídeo No qual eu me senti Homenageado Já que me sinto Cidadão De Alagados Cidadão De Alagados Vindo para cá Hoje Antes de chegar No apartamento Ao apartamento Do Do meu amigo Tava-se Dejuntamente Com muito Inesperado E de Anjos Para cá Para a igreja E vindo para cá Eu me lembrei De uma coisa Que eu vou Declamar Para vocês Está certo? Se eu errar Vocês me corrijam Salve A vida O pedão Da experiência Salve É símbolo Augusto Da paz Tua Nobre Presença Na lembrança A grandeza Da pátria Nos traz Recebe O afeto Tão sincero Despeito Juvenil Querido Símbolo Da terra Da amada Terra Do Brasil Hoje é o dia Da bandeira Dezenove Dezenove Salve O pedido Que dão Na esperança Salve Senhor Augusto Da paz Tua Nobre Presença Lembrança A grandeza Da pátria Nos traz Recebe O afeto Que se insere Em nosso Peito Juvenil Querido Simbolo Da terra Da amada Terra Do Brasil E viva O Brasil E viva O dia Da do Brasil E viva Nossa A bandeira Cantando Eu conhecido Como brasileiro Aí Eu via Pensando E dizendo Comigo mesmo Eu não passo De um brasileiro Marginal Um brasileiro Marginal Um brasileiro De periferia Um brasileiro De periferia As três maiores Periferias Que há no Brasil Nas suas três maiores cidades São Paulo Rio de Janeiro E Salvador Pensando na nossa bandeira Nesse hino A nossa bandeira É tão bonita Aquele cartão Grande Verde Que nos lembra Não apenas A nossa flora Como também A nossa fauna De onde a flora A fauna E onde a fauna A flora O verde E depois Aquele losango Amarelo É isso Lembrando No passado Daquele ouro É que foi Todo lá Para a metrópole Né Na época Da colonização Né E atualmente Da riqueza Da nossa riqueza A riqueza do Brasil Né A riqueza Da nossa nação Representada Por aquele Losango Dourado Losango Dourado A riqueza Da nossa nação E não apenas A riqueza Material Mas também Sobretudo A riqueza Humana A riqueza Humana Atualmente Dos quase 200 milhões De brasileiros Quase 200 Parece que o censo Não chegou a contar 200 milhões Mas está Próximo a isso A riqueza Material E a riqueza Humana E também Isso O azul O ouro E depois Aquele círculo azul Né Que livra O nosso céu Com aquelas estrelas Representando Os estados Da nossa federação Né Representando os estados Da nossa federação Com aquelas estrelas Cada um Com aquelas estrelas Representando o estado Né E que A gente pode Transquirir Para uma outra Direção Isso E dizer Que aquele céu Com aquelas estrelas Representam Então os nossos ideais Olha aí Eu nem estava Representam os nossos ideais Né Os nossos ideais De brasileiros Que somos Né As causas Que devemos defender Né Os profundos desejos Que temos No sentido de melhorias Né Os nossos sonhos Quem sabe estão todos aí Representados por essas estrelas Que na bandeira Estão querendo falar Dos nossos estados Do Brasil E finalmente Essa mesga Essa faixa Em branca Ordem Progresso Ordem Progresso O tipo de ordem De progresso Que Na verdade Desejamos hoje Para o nosso país Né Ordem Progresso Com base A meu ver Na solidariedade Né Na solidariedade Pois acho quase impossível Sonharmos Sonharmos A ordem Do progresso Fora da base Da solidariedade Sem ela Acho que não há nem ordem Nem progresso Fora da base Da solidariedade O que existe É desordem Muitas vezes Chamada ordem Né Mas desordem Né E Apelos E não Progresso E não Desenvolvimento E não Devolução Pois bem Assim fala Um brasileiro Marginal Um brasileiro Da periferia Este aqui Que tem a alegria De estar Agora Com vocês Neste Evento Eu me lembro Ainda pensando Nas coisas Do Brasil Hoje Dia de novembro Dia de dezenove De novembro Eu me lembro Que no dia Sete de setembro A maior Data Nacional A proclamação Da nossa Independência Eu me lembro Que no dia Num sete De setembro Há muitos Anos Atragas Era Na época Da meditatura Militar Estávamos No governo Do general Ernesto Mais Aquele Da abertura Lenta E gradual Na verdade Mas foi por aí Que de fato Ernesto chegando Graças a Deus A abertura Plena Plena Não sei Mas já Uma abertura Né E a gente Estava em Teresina No Piauí Passando Uma Temporada E no sete De setembro A abertura Na praça Grande De Teresina Um evento Organizado Pelo governo Do estado Do qual Deveriam participar Todos os colégios Todos os colégios Da capital Teresina E juntamente Com todo o povo Do governo E o pessoal Das forças armadas Da polícia Tudo 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 Estava concentrado Lívia Pela graça Eu creio Eu creio que no dia Desse cerca De dez mil Pessoas Juntando Tudo 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 E eu não sei Até hoje Como Eu estava novo Estava novo Ali na cidade Eu ia ter Cerca de quatro meses Estava ali Fui enviado para lá Tendo saída do Rio de Janeiro E enviado para lá Para passar uma temporada Foi aquele que então Era o meu superior Hierárquico Em termos de vida religiosa Ódemos jesuítas Atualmente Não estou mais Ódemos jesuítas Né E E então fui Passar aquela temporada E eu não sei Até hoje Eu fiz Eu fui Escolhido Para fazer Um discurso De saudação A pátria Em nome De todos Os colégios De Terezinha Não sei Como Eu fui Escolhido O fato Que o diretor Do meu colégio Chegou e disse Olha Você Eu não tinha sido Ainda ordenado Padre Já estava Já era de Água Né Daí a um ano Eu seria Ainda ordenado Padre É Porque eu fui Para lá Porque eu tinha Concluído A licença Turicologia Mas estava Pensando E se eu ia mesmo Fazer a ordenação Social Para o Dão Acho que achava Precisava de um tempo Para pensar Um pouco mais Né Para refletir Um pouco mais Então Esse Deus Que ele É É Que o professor Diz Olha Enquanto você Pensa A gente está Precisando De gente Lá Bem Interesiva Porque está lá O Pascoal tem parado Espera lá Que é Precisando Muito de gente Lá Como você Para trabalhar Está tudo bem Bom Fala Que nesse 7 de setembro Tinha lá Dos 3, 4 meses Estava lá Fui Então Escolhido Para fazer A saudação A Pátria Em nome De todos Os colégios Da cidade Eu me lembro Que eu passei A noite toda Escrevendo O discurso A noite toda Eu fui procurado Para isso Dois dias antes Né Então Passei Datilografona Das máquinas Antigas Datilografona Datilografona Um pouco Meu discurso Que não era longo Né Uma coisa Que Um discurso Que durou 12 minutos Né E então Inocentemente Como sempre Eu fui Muito inocente Inocentemente Fui lá Estava lá E Proferi Aquele discurso Em nome De todos Os soldados Dez mil pessoas Estava lá O governador Com todo o staff Do governo Do Piauí Com o perfeito Com todo o staff Do governo Municipal As forças armadas Exercem Marinho A aeronáutica Polícia Lhe dá Tudo E eu E eu gostei De grande Fiz o discurso O discurso Na verdade Eu aproveitava Também um pouco Pela formação Da tem História Pegava um pouco Os movimentos Sociais Sociais Que aconteceram No Brasil Do período Desde a Colônia Até Então E analisando um pouco Esses movimentos sociais E como o Brasil Estava na ditadura Militar Então Eu dizia Que era a época De ter muitos Movimentos populares Muitos movimentos sociais Para superarmos A fase Da ditadura Em síntese Era isso E então Eu terminava dizendo Que o 7 de setembro Se alegrado assim Com a reflexão Terminava sendo Um evento Perigoso Perigoso Em sentido De abrir Um convite A abrir as leites Para pensar A realidade Do país Era aquela Autoridade Mulher De uma ditadura Militar Que já Deveu Há 12 anos Depois Durou ainda Mais oito Bom Não tem O discurso Muito tranquilo Etc Logo Em seguida Vieram Vários Professores Dos colégios Alguém Me encontram Me dizendo Mas olha Eu acho que Só você Teria coragem De fazer Discurso Desse tipo Eu disse Mas como Eu disse Aí eles disseram Mas você Falou aí Sobre esses Movimentos No Brasil Que a ditadura Militar Vai ser Você vai ver O que vai acontecer Eu disse Nada Isso é um loragem Só que eu usava Uma reflexão Que eu fiz Bom Cinco minutos Depois Ainda na praça Ainda na praça E Já chegavam Avisos Para mim De que A polícia Federal Estava Se procurando Eu digo Meu Deus Do céu Sim Eu Não tenho Vivença Dessas coisas Polícia Federal Eu fiz um quê Eu fiz um quê Pelo amor de Deus E a polícia Federal De procura De procura O diretor Do meu colégio Que era uma pessoa Importante Lá na cidade Dizia-se Que ele mandava Até o governador Diretor 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 Do seu colégio É um padre Jesuíta Vitamiano Que tinha muito Pencilado Já estava lá Muitos anos O fato é que ele Como o quê Foi me levando Foi me levando Dizendo Vamos, vamos, vamos Vamos subir Para dentro do colégio Porque eu não sei O que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer E aí eu fui levado Com um monte de gente Que de repente Eu me vi de volta Dentro do colégio Que me deixaram lá Dentro de uma sala Só que você precisa Ficar aqui Porque A polícia federal Já está procurando Porque ficou Seja o governo Seja as forças armadas Está todo mundo Insatisfeito Em o seu discurso Está todo mundo E você Estava falando Mas não percebia Porque falava Mas enquanto você falava Era insatisfação Estampada No rosto Seja do governador Do prefeito Do representante Da marinha Da aeronáutica Do exército De todo mundo Eu disse Meu Deus O que eu fiz Na verdade Eu e Sachava Estava com o meu estilo Você e você Bom O fato é que A polícia federal De fato Ela não retrocedeu De jeito nenhum O dia De todo o colégio De uma A madrugada Me mandou Para fora Da cidade Meu Deus De repente Vivo mesmo Agora Como marginal De letrote O que eu fiz Matei alguém Assaltei É um banco É que o outro Entendi E aí O fato é que Eu fiquei Quinze dias Distante Da capital Que é O Tese Para que A polícia federal Fosse despistada Por aqueles Que na cidade Se encarregavam De despistar A polícia Federal Dizendo que Não sabia O que eu tinha ido Coisa desse tipo E como diretor Desse colégio Tinha muita influência Ele conseguiu Realmente Desse que está Mas mesmo assim A polícia Esteve no colégio Onde eu estava Dando aulas Na época E Feito todo o inquérito Como diretor Do colégio Pedindo dados meus Depois eu fiquei Fichado Na polícia Se fichado Pouco No discurso Não serve De saber Até agora Eu vindo para cá No dia desse Quando eu estava Deu Eu estava me lembrando Um pouco disso Uma data Uma data Nacional Não existe Esse risco aqui hoje Não existe Esse risco aqui hoje Então E aí depois Isso foi notícia Eu fiquei espantado Porque Teresina É uma capital Dessas Pelo menos na época Quase que nem se ouvia Falar em Teresina Na época Da vida militar Eu sei que Esse risco Foi notícia No Brasil inteiro Porque saiu Na revista Saiu No jornal Folha de São Paulo Saiu mais Do jornal No Brasil Eu disse Mas Meu Deus Eu poderia Imaginar Uma coisa Nessa Eu poderia Imaginar E aí Algumas notícias Eu me lembro Da revista Veja que diz O 7 de setembro Transcorreu Tranquilo Em toda A história Nacional Salve Teresina Tem razão Do discurso Do diálogo Clóvis Souza Santos Discurso Que causou Vários arranhões Na ordem Estabelecida Que coisa Terível Mas foi Isso Numa placa Nacional Como hoje Mas hoje Ele está tranquilo Que ninguém Atucou É de Segundo Marcos Não é isso? É Pois bem A minha vida É assim De um Brasileiro Como diz Marcos Que vive Em periferia Eu vivo Na periferia Há Desde os meus 20 anos De idade Portanto Estava apenas No início Da adolescência Nos 20 anos De idade Quando Fiz a faculdade De filosofia De São Paulo Fiz a licenciatura De São Paulo E lá Comecei a me dedicar A trabalhos Na periferia Na periferia Da grande De São Paulo Morando Eu também Na periferia Na periferia Pelos Povados À margem Da vila União De São Paulo Noé Aquela via Cujo primeiro trecho Foi entre São Paulo Capital E a cidade De Campinas Sempre de uma hora De distância Sem hora No ano E meio No pé E os povoados Da margem Da vila Noé E ficavam No perímetro Urbano Da capital Paulista E aí Vinha lá Despovoados E quando Eu fazia faculdade Filosofia Me dedicava Sobre tudo Muito dedicado A questão Da formação Da adolescência Que eu via De jovens Adolescentes De 15 16 anos Sem perspectivas Sem poder Estigar Naquela periferia Lá de São Paulo E então Eu me dediquei Muito Nesse período Todo No sentido De buscar Cursos Profissionalizantes Cursos De capacitação Profissional Para Esses jovens E aí Foram Muitas Centenas E centenas E centenas De jovens Sejam Rapazes Sejam moças Que Tiveram A oportunidade De Fazerem Um curso Profissionalizante De ter A capacitação Profissional E Começarem A trabalhar A trabalhar Então Estávamos Ali Por volta Dos anos 69 68 69 69 70 Em plena Ditadura militar Quando a gente Fazia Essas coisas Porém Com muito Cuidado Com muito Cuidado Pois A vigilância Era muito Grande Sobretudo Quando Havia Dedicação A questões Sociais A questões Populares Como Como Era A minha Meditação Toda Uma periferia Na cidade De São Paulo E ali Estive Por Seis Anos Por Seis Anos Lembranças Inesquecíveis Eu tenho Daí Dos amigos Todos Que estão lá Até hoje Eu visitava Muitas famílias Mas era um jovem De 20 anos De 20 anos De idade Mas já muito Atento Muito Preocupado Com toda a questão Social No Brasil Com toda a questão Da educação Com toda a questão Da profissionalização Eu sabia que O Brasil precisava De profissionais Competentes Cursos técnicos Profissionalizantes E então Há centenas E centenas de jogos Eu pude Encarnar Para esses cursos Profissionalizantes Na cidade de São Paulo E então Depois Eu fui Para o Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Eu também tive Seis anos Fui lá Para fazer licenciatura Em Teologia Depois Fui também Mestrado Em Teologia Na PUC No Rio Quando te disse Mestrado de Católico Mas Indo para o Rio de Janeiro Eu fui morar Na favela da Rocinha Fui morar Assim como morei Na periferia Da Rio de São Paulo Lá Casinha 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 Aí também Fui morar Na favela da Rocinha Enquanto Fazia A licenciatura Em Teologia E depois Mestrado Eu morava Lá na favela Toda minha vida Era lá Na favela da Rocinha Com aquele morro Minha casa Era um barraco Lá no meio do morro Como era Era Todos os barracos De todos Os moradores Da favela Um barraco Sei lá 20 metros quadrados Ao todo Né E E Então Estimulava aquele povo De 26 anos Era uma coisa maravilhosa Não sei se vocês sabem Não sei se ainda Há algum demais Naquela época Aí já eram Os anos 72 73 74 75 A ditadura militar Estava ainda Muito Forte Muito firme Né Muito forte Muito firme Né No modelo Do Em Emílio Emílio Garostas Né Escreve Emílio Garostas Né Sim Né Uma vez Dom Dom Inesquecível De Memória Que o presidente Ficou sem dever Por vários anos E o amigo pessoal Foi meu diretor E confessor espiritual Durante 33 anos Dom 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 Amigos 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 Amicíssimos Porque eu conheci Quando eu tinha ainda 15 anos De idade Né Veja então Ficamos muito Amigos Depois Que eu me tratava Na ordem Dos jesuítas Ficamos mais Amigos Então A respeito De Emílio Garostas Né Que era O que eu conheci Até lá Com o que é Que ele mais Tudo Daquilo Inclusive Dom São Né Uma vez Me disse Ele não era Bispo Ainda Ele era Padre Ele foi Uma professora Inclusive Na faculdade De filosofia Em São Paulo Ele me disse Ah Gomes Vou lhe contar Uma piada O que sabe Tudo Vem Ele me disse O presidente Anterior A Garostas Né Se foi Costa E Silva Eu disse Sim Foi General Costa Silva Ele me disse Me contava A seguinte Diário Que a ignorância De Costa Silva Era Incomeçurável E a D. E D. 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 Sobrenome Dele Médici 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 E ele Então Eu fui lá Para a favela Da Rocinha Fiquei 6 anos Lá Trabalhando Com aquele povo E foi Uma maravilha Uma maravilha Eu vivi a vida Lá Com aquele povo Fiz grandes Amizades Não sei se sabiam Que a favela Da Rocinha Não sei se ainda hoje Mas naquela época Era considerada A maior favela Da América Latina Da América Latina Não sei se ainda hoje Mas naquela época Era considerada A maior favela Da América Latina Então já tinha cerca de 400 mil habitantes Aquela favela Num espaço geográfico Muito pequeno Ou seja A densidade Demográfica Era grande Todo mundo Vivia ali Amontulados Os barracos Eram amontulados Amontulados E barracos minúsculos Onde moravam Oito Dez pessoas Então Tenho uma ideia Havia famílias Que moravam Em barracos Tão pequenos Barracos Famílias Oito Dez pessoas Que havia Rodízio Para dormir Havia Rodízio Para dormir Alguns dormiam Digamos De oito Até uma Da manhã Esses Então se levantavam Para o restante Da família E dormiam De uma Até seis Da manhã De uma Da manhã Até seis Da manhã Isso Eu morei lá E sabia E vivi isso Lá E era assim Mas fiz Mas fiz grandes Amizades A favela da Rocinha Na época Era mais Visada Por todos Era onde Aconteciam Muitas Violências Desse Examinhamento Tráfico De drogas Essa coisa Toda Então Fiquei Seis anos Trabalhando Naquele povo Em mutirão Fazendo mutirão Mutirão Você diria Da urbanização Da favela Da urbanização Da favela Aí eu já era O padre Passávamos O fim De semana Dois Sábado E do ninho Fazendo mutirão Para a urbanização Da favela Que urbanização Não havia Não havia Rede de esgoto Os esgotos Da favela Eram A céu aberto Aqueles Aqueles valões Que desciam Daquelas pedras Lá no morro Até a baixada Da favela Aqueles valões A céu aberto Onde o povo Jogava tudo Dentro desses valões Inclusive As privadas Né Que eram Aqueles assoários Né Tudo de uma ideia Aqueles assoários Às vezes os assoários Sob os valões Né E o curado Da privada O pessoal Lá Para fazer suas necessidades Né E tudo ia para ir Direto dentro Dos valões Né Fésios Olímpicos Tudo isso Lá dentro Jogava tudo Dentro desses valões Que desciam Do alto Do morro Do morro Dois irmãos Que era uma grande terra Que tinha lá Até a baixada Da favela Como viria tudo Dos dois anos Dois anos seguidos Sábados Para entrar por ali Dois irmãos seguidos E aí começamos E aí começamos o trabalho De educação De toda a população No sentido De não mais jogar lixo Nas valões Nos valões Tinha lá As tabletas Não joguem lixo De sete em sete Trabalho grande E foi uma maravilha Isso Ao mesmo tempo Trabalhava lá Com a educação De adultos Né À noite E ele escolheram lá Ser coordenador De uma escola De alfabetização De adultos E então Eu na minha Terra Inocência Em pleno Registro militar Escolhi O método De educação De Paulo Freire Para fazer A alfabetização De adultos Paulo Freire Que já tinha sido Mandado embora Do Brasil Pela ditadura militar Você resolveu Trazer E eu na minha Terra Inocência Escolhi O método De educação De Paulo Freire Que os militares Consideravam O método Subversivo Entende? Então lá Vai eu A aplicar O método De Paulo Freire E juntei Com vários Universitários Da PUC Uma gente Também assim Politicamente Muito inquieta Muito avançada Que viviam lá Na favela Também Procurando Esses trabalhos Gente Que fazia Teatro Na PUC Gente Que fazia Serviço Social Gente Que fazia História Até gente Que fazia Matemática Também Tava lá Uma equipe Grande Então Trabalhamos Com a Fogatização De adultos Na favela Com o método Com o freio Receosos Que a qualquer momento Chegassem a polícia Federal Para fechar a escola Eu creio Que ela nunca Foi fechada Porque a polícia Tinha medo De entrar no papel Tinha medo Tinha medo De entrar no papel E claro E claro Quem não Era conhecido Para entrar lá Tinha que Se fazer acompanhar De pessoas conhecidas Bom Não posso demorar Que está passando Mas foi um trabalho Lindíssimo Esse Eu devo agradecer Tanto aquele povo Tanto 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 Eu digo Aos meus amigos Que foi A minha Faculdade De ciências Políticas A minha Faculdade De ciências Políticas Foi na Favela da Rocinha Nos seis anos Que eu fiquei lá Aprendi Política Aprendi As ciências Políticas Com o povo Da favela Trabalhando Com o povo Da favela Eu acho Que mesmo Que eu tivesse Cursado Os bancos Da escola De ciências Políticas De qualquer Faculdade No Brasil Eu não teria Aprendido Tanto Eu não teria Aprendido Tanto Na prática Com a mão Na massa Com a mão Na massa Concluindo As missas Que celebravam Na favela Eram os Mudirones No fim de semana Os mudirones Para limpar A favela Esses contos E tudo mais No final De cada um de nós A gente juntava Aquele povo Todo que tinha Trabalhado Sem 200 pessoas Para eles Fazer o almoço À cinco Seis horas Da tarde Que almoce menores, tinham ficado preparando e ali era a aceleração da Eucaristia, era isso a partilha daqueles alimentos daquela comida com todo o povo que tinha o dia bem trabalhado em todos os esgotos que eu estou vendo bom, e entramos de Pai Salvador ainda era jesuíca e o meu profissional me disse que era muito amigo bem produzido, um italiano o padre Dionísio Chiquete não sei se alguém talvez tenha ouvido falar eu conheço sempre na minha época do dia também conhecido como Dionísio Chiclete é, é Dionísio Chiclete ele era um profissional, uma pessoa fantástica e era muito meu amigo ele disse, Clóvis eu preciso de alguém nos alagantes de Salvador e você atualmente é o único jesuíca que tem perdido para o ícone dos alugados pela experiência que você tem aqui na favela já de seis anos trabalhando nesse ponto você é o único que eu tenho para ir para lá eu vou pedir uma revolução na favela porque ninguém queria me deixar sair o ponto da favela como ficou isso terrível para eles e para mim funcionou terrível seja da parte dele seja da minha mas terminei vindo vim para os alagados e estou aí nos alagados agora está caminhando para 31 anos 31 anos quando eu cheguei no iniciozinho de 1980 no iniciozinho de 1980 os alagados de Salvador os alagados de Capachique que são os primeiros alagados de Salvador depois surgiam os novos alagados na avenida Suburban esses são os novos os primeiros são em Capachique todo mundo sabe que nos anos a partir dos anos 40 o governo valiano escolheu a península de Capachique para ser o povo industrial de Salvador o Cia é coisa já dos anos 70 né o Cia é coisa já de meados dos anos 70 que só tomou o corpo mesmo a partir de 80 dos anos 80 e era lá em Isto de Capachique o povo industrial de Salvador as indústrias as fábricas era por ali a maioria de anos o povo do interior da Bahia e de alguns estados do Nordeste tipo Sergipe Alagoas vindo para Salvador a procura de trabalho claro que ia para Benício de Talagir porque lá era o povo industrial procurar trabalho ali na parte de terra firme da Benício que grande parte era a Enceada dos Sanheiros e o povo que encontrava trabalho lá que era o povo industrial onde é que ia morar? não tinha onde morar? então o povo com muita coragem ocultou na Península de Tapachique ocupou a Enceada dos Sanheiros fazendo uma cidade de palafitas construindo uma cidade de palafitas a partir de 1946 a partir de 1946 uma cidade de palafitas uma cidade que chegou a ter 100 mil habitantes 100 mil habitantes quando eu cheguei no início de 1980 era tudo algo em palafita ainda está perto está perto está perto está perto está perto aí a primeira está perto está perto está perto está perto está perto está perto isso isso hoje em dia já está quase todo aterrado então os alagados hoje os primeiros alagados são o deita magia já podem chamar aterrados só que a gente não chama porque a gente freza o nome histórico alagados porque alagados é um nome muito importante pois diz respeito a luta daquele povo que veio do interior para encontrar trabalho na capital e encontrando trabalho na península pois lá era o polo industrial não tendo de morar invadiu as águas e construiu ali as suas residências sobre as águas as palafitas e alagados então é o povo que tem na sua história como elemento principal a luta pela moradia porque era proibido construir ali era uma área sob a jurisdição da marinha o governo proibia que eu construísse qualquer coisa várias vezes o povo construiu e teve os barracos derrubados e construía de novo e de novo derrubado ao longo da história numa dessas ocasiões mesmo de faz barracos desmã e derruba barracos pela polícia que era mandada pelo governo numa dessas ocasiões eu penso que preso fui preso porque eu me meti no meio eu disse que não era possível aquilo que tinha que respeitar as famílias que o povo estava morando lá por necessidade absoluta a polícia ficou chateada com a minha intervenção dizendo que eu tinha ido por problema onde não havia problema que o desmanche de barracos estava indo tranquilo e desde que eu fui interferir que o povo se revoltou o fato é que a polícia me perdeu me perdeu depois dentro de um campo me levou para a polícia federal que funcionava ainda ali perto do mercado modelo não era ainda aquela que construí lá já perto de São Joaquim depois eu fui ali interrogando por várias horas pela polícia federal que queriam me enquadrar perguntando se eu era estrangeiro estrangeiro será que eu tenho sotaque estrangeiro perguntei eles isso é porque a mãe dizia quase sempre para estrangeiro que se mexe nessas coisas eles falavam para mim eu digo não mas eu sou brasileiro paiano e disse que é né então a polícia federal me encontrar que ele encontrar um modo para enquadrar que o AI-5 de certa forma estava funcionando né e como não não conseguiam me pegar mesmo terminar me mandando para a terceira delegacia de polícia para lá o delegado complementar o inquérito e eu fui levado de novo dentro do docorão para a terceira delegacia de polícia e lá eu fiquei até altas horas da noite quando o povo que ficou sabendo como o de Alagato foi lá numa verdadeira romaria havia mais de 300 pessoas e o delegado certamente comento terminou me liberando comento do povo que estava na porta do Alagato e já eram umas 300 pessoas e lá eu fui solto e voltei com o povo e depois a prefeitura a gente fez todo o movimento pedindo ao prefeito que deixasse o povo do lado e mandasse mais a polícia e o prefeito concordou que ele lembra da época que ele era e o prefeito terminou não mandando mais de ver o povo continuou lá trabalhando tranquilamente então estou lá há 31 anos e lá também comecei um trabalho grande juntamente com a população local no sentido da educação sobretudo de crianças e adolescentes estou lá há 31 anos fundamos uma obra que já faz 29 anos o nosso amigo Carlos conhece uma obra que já faz agora 29 anos com crianças e adolescentes uma obra que foi crescendo ao longo do tempo havendo uma época em que tínhamos 800 crianças e adolescentes por dia por dia 800 crianças e adolescentes por dia e por essa obra passaram até hoje pelo menos 20 mil crianças e adolescentes todas livres da marginalidade em que teriam entrado caso não tivessem passado por essa obra que todas elas passaram por essa obra 4, 5, 6 anos não tiveram uma formação ainda não foi passagem de 2, 3 meses 4, 5, 6 anos todos eles passaram por essa obra e a obra continua ainda hoje mas de 2 anos para cá em razão do contexto mundial difícil do ponto de vista econômico nós tivemos que fazer uma redução terástica da obra uma obra uma obra que tinha 800 crianças e adolescentes por dia que chegavam lá de manhã e só voltavam para casa à noite tomando todas as refeições lá inclusive com todo o trabalho que era lógico tudo, tudo lá ficava um dia era uma cidade de crianças né mas e tudo gratuito tudo, tudo gratuito eu precisei estar o tempo todo também batalhando e 5 minutos para ver se eu vou com 5 minutos procurei estar batalhando o tempo todo também por recursos aqui ali a lá pelo Brasil pelo mundo para a mão da questão da obra 800 crianças por dia 40 educadores para cuidar de 800 crianças 40 não era tanto o educador a gente chama tudo lá o cozinheiro o que cuida da portaria não apenas quem está na sala de aula quando eles a gente chama todo mundo o educador 40 educadores 800 crianças 2 mil refeições por dia para 800 crianças que tomavam as 3 refeições lá 2 mil tantas refeições por dia então era uma obra que demandava muito recurso toda gratuita que não pesava sobre eles qualquer homem financeiro sobre as crianças são de famílias paupérrimas lá dos Alagatos Alagatos todo mundo sabe é tradicionalmente uma das áreas mais pobres não apenas da Bahia quanto do Brasil e então nesses dois últimos anos tivemos que fazer redução drástica em razão das dificuldades da manutenção de 800 crianças adolescidas reduzidas para a quarta parte estamos nos últimos dois anos com 200 crianças uma coisa triste as famílias estão muito sofridas por isso nós todos também mas por enquanto foi o único jeito que a gente encontrou para salvar a obra eu tenho tido ao pessoal começamos uma sementinha há 29 anos atrás quando fundamos a obra uma sementinha vamos crescer e nos tornamos uma grande árvore com 800 crianças e adolescentes por dia durante anos e anos e anos e agora nesses dois últimos anos eu digo para o povo de lá nós voltamos à condição de semente para a gente não ficar tão vaidoso a gente voltou à condição de semente para quem sabe de novo começar a crescer né e a gente está agora nessa fase aí né e eu espero que de novo a gente possa voltar a crescer espero mas é assim são as coisas assim da vida e eu venho fazendo muitas experiências também né juntamente com todas essas do trabalho social né sempre apostando na solidariedade na solidariedade porque como eu disse no começo né pra mim é o único caminho para o Brasil é o da solidariedade o único caminho do desenvolvimento da nação né é esse o da solidariedade solidariedade que isso só é possível a gente sabe quanto a riqueza da nação a riqueza aí agora do ponto de vista material de fato começar a ser melhor distribuída né sabemos que o Brasil quase que é campeão mundial né tem má distribuição de renda tem má distribuição da sua riqueza eu como brasileiro sinto vergonha quando eu penso isso sinto vergonha como brasileiros e sinto envergonhado em relação a essa questão pra mim é o cúmulo do seu desenvolvimento é o cúmulo de que? de uma mente estreita a mente nossa de brasileiros é uma mente ainda estreita pois não se abriu ainda para a questão da solidariedade eu estou incluindo como brasileiro a mente nossa de brasileiros é ainda uma mente estreita pois não se abriu ainda para a solidariedade no sentido de termos políticas socioeconômicas sérias na verdade que modifiquem a estrutura arcaica de concentração da riqueza para uma estrutura arcaica de concentração da riqueza para uma estrutura nova verdadeiramente humana de distribuição dessa riqueza para que todos possam viver em paz para que todos possam viver em ordem a ordem e o progresso a ordem e o progresso é isso aí e para encontrar energia para essas coisas todas eu ando fazendo também muitas experiências comigo por isso eu me tornei vegetariano há 32 anos atrás estava aí no Rio de Janeiro comecei a ser vegetariano comecei a fazer yoga com uma professora lá do Rio de Carioca que já tinha andado pela Índia e que me deu aulas de yoga durante dois anos e a influência dela foi tão grande que eu passei a ser vegetariano pois ela recomendava muito isso então há 32 anos faço yoga rato e yoga há 32 anos me tornei vegetariano como vegetariano fui reduzido cada vez mais os tipos de vegetais de yoga que nos últimos 10 anos como vegetariano eu só usava dois ou três tipos de vegetais e dois ou três tipos de fruta isso só e nada mais e tinha reduzido as minhas refeições para apenas uma por dia nos últimos 10 anos como vegetariano só tomava uma só refeição por dia e nada mais coziava um pouquinho de homem junto com a bóloga quando eu chegava em casa duas ou três horas da manhã que é a hora que eu chego em casa todo dia no dia que eu chego uma hora da manhã eu me dou porfé e chego em casa cedo porque eu fico trabalhando e durmo muito pouco durmo 30 horas por noite mas pra mim é suficiente não estou fazendo qualquer sacrifício eu me sinto bem me sinto bem me sinto em repouso não estou aí neurótico isso também e nos últimos cinco anos eu comecei já estava com 32 anos já sendo vegetariano e tomando só uma refeição por dia eu descobri uma experiência de uma senhora australiana uma senhora que estava na Austrália fazendo a experiência que ela deu o nome de viver de luz tem encerrado então foi encerrado também com a luz encerro com a luz como é bom a gente encerrar com a luz então uma experiência que ela mesma começou a qual ela mesma deu o nome de viver de luz que ela recomenda ter uma preparação longa com a luz quando eu fiquei sabendo disso eu vim sem comigo olha sem eu saber na minha inocência na minha terra inocência sem nunca saber onde vou eu começo sem saber onde vou né sem nunca saber onde vou mas eu digo alguma coisa me conduz para isso há 32 anos sendo vegetariano há 10 anos tomando só uma refeição por dia refeição que consiste em cozinhar um pedacinho de ame um pedacinho de abóbora e comer entende? no vapor inclusive e aí quando eu fiquei sabendo disso eu disse sabe que eu já estou preparado? já estou essa preparação longa que ela recomenda é a que eu já tenho há 32 anos sem nunca imaginar que havia esse tipo de possibilidade que ela chama de libertadores essa senhora já vinha assim há 20 anos é uma australiana fantástica né de uma vida superativa que viaja hoje pelo mundo inteiro falando aqui a minha clara convidada por governos colunas por grupos de todas as partes do mundo né e aí eu comecei também e faz agora 5 anos eu estou também nesse regime nutricional de viver luz para usar a expressão dela dessa senhora uma expressão que ela nos cunhou que ela inventou para traduzir a experiência dela ali na etária entende? é uma coisa fantástica né que pra mim foi feito bem pra mim foi feito bem né eu estou feliz né e como disse eu comecei não sabia que ia chegar aí como também não sei se vou continuar hein sabe que uma coisa que eu pretendo na vida e até hoje tenho praticado isso com rigor eu não quero ser fanático por nada porque o fanatismo é o símbolo do aténsso né e da falta de de que? de democracia de liberdade de tudo isso eu quero ser fanático por nada eu estou lidando bem e vou continuando se algum dia vejo que não devo ser e ser muito capaz de retroceder desordem tem que corrigir aqui algumas coisas né entende? e aí eu estou nesse caminho né como disse tem que encerrar com a luz porque já me foi mostrando o tempo esgotado e vamos viver na luz alagados cantava aí né a gente como é aquele refrão que dizia? isso a arte de viver da fé só não se sabe fé em que? em que? esse povo sofrido no meio do qual eu vivo né me tornando um deles como disse o meu amigo Carlos que me conhece conhece a minha vida eu me tornei um no meio desse povo moro até hoje como eles no barraco lá dos alagados como mori no barraco na rocinha moro também no barraco dos alagados de 25 metros quadrados é um pouco maior na rocinha tinha 20 metros quadrados nesse tem 25 já estou no luxo de 20 para 25 metros quadrados mas era também uma palafita era também uma palafita só que com o processo de aterro o meu povo no barraco também teve o direito de ganhar aterro então hoje está em terra firme e portanto o trabalho de madeira aí também já tem de bloco que era de madeira com leão com a fita mas agora já é de bloco aí estou lá e aí fico pensando a arte de viver a fé só não se sabe fé em que esse povo vive da fé agora fé em que como a música se pergunta eu também me pergunto mesmo eu sendo padre fé em que fé em que não é em algo não é em algo porque esse povo não tem algo esse povo não tem não tem vive na falta vive na falta aquela falta da psicanálise quem sabe a psicanálise eu tenho formação de psicanálise só não tem consultório porque nunca a gente me tem para me dedicar ao consultório mas tem formação de psicanálise a psicanálise fala de uma falta todos nós somos ser faltantes seja a nossa estrutura inconsciente registra uma falta uma falta que não tem como tamponar não tem como tamponar essa falta bom se diz a psicanálise eu também não tenho a reflexão sobre isso eu vejo que a minha visão crítica com a relação aos cidadãos eu entendi é mas eu digo mas aí essa falta na vida do povo é real o povo não tem não tem não tem nada não tem nada como outro dia também eu escrevendo para o governo que está a respeito de um problema que eu estou enfrentando injustamente injustamente que o governo me deixou nas costas uma coisa que ele deveria ter assumido aí eu disse na carta eu não tenho como ser humano uma esteira onde vai morto e de fato não tenho não tenho bens materiais nenhum sou destituído de bens materiais e nunca me ocupei nem nunca me preocupei com isso totalmente despojado dessas coisas é isso que é eu não tenho a esperança onde está em morto e de fato assumir isso que o governo deveria ter assumido e deixou atendido seu barão porque ele está assumindo uma obra e aí eu digo o povo não tem como o povo não tem eu também não tenho eu também não tenho e aonde é que o povo vai encontrar essa fé a arte de viver a fé só não se sabe fé em que porque o povo não tem uma coisa assim para se segurar então fé em que a pergunta da música é real fé em que e a música ou o compositor aí é muito feliz a arte de viver a fé só não se sabe fé em que o compositor é muito feliz porque quando ele faz essa pergunta só não se sabe fé em que ele está elevando ainda mais a fé desse povo que mesmo não sabendo fé em que o povo continua a ter fé é uma fé inressível é uma fé inressível eu aprendi a fé do povo eu não aprendi a fé na faculdade de teologia estudando teologia eu aprendi a fé no meio do povo e fé em que não tem os meios materiais eu digo de fato o povo não tem fé em que o povo tem fé em alguém esse alguém é Deus vindo ao mundo na pessoa de Jesus então não é fé em que não é fé em alguma coisa é muito mais é fé em alguém o que é que temos que pôr a nossa fé nas coisas não tem sentido as coisas passam como passam dentro beleza e então o compositor é muito feliz quando ele só não se sabe fé em que e de fato a fé do povo não é em que não é em alguma coisa é fé em alguém que é fé em Deus para a nossa experiência cristã Deus é um Deus pessoal né é um Deus pessoal é uma outra visão de Deus que não é aquela visão do budismo do egoísmo né é uma outra visão de Deus como sendo um ser pessoal né então fé em alguém não fé em quem fé em Deus o Deus pessoal que se tornou visível para nós na pessoa de Jesus pelo qual eu sou um Senhor apaixonado apaixonado muito obrigado a vocês e discurso eu passei um pouco do tempo nessa hora abro para perguntas é o que eu vou fazer mas eu tenho uma obrigação até porque temos na nossa equipe duas pessoas que marcaram uma delas é que está tirando foto aqui a outra está ali com a Graziella e disse Nel você tem a prioridade de fazer a pergunta com um trabalho fantástico você continuar nos conhecendo você me conta tem uma pergunta para fazer para a Góra? de Graziella não só para adiantar para facilitar dá 30 segundos no que você fez trabalho fala muito orgulho isso você sabe a gente é social moderno é ってる o que você falou porque você mandou você ouviu a nossa fazer uma duro é na realidade a gente tem ainda eu tenho esse trabalho lá que eu estou fazendo parte nesse congresso fizemos um trabalho na gestão social que começou aqui em Salvador, no Poço Azul, chamado Projeto de Ser Fronteiras, um projeto social também, onde se trabalha com crianças, onde já se tirou crianças do crime, propensos assassinos, propensos fracricães, ou já praticantes de vício, né? Crianças muito jovens, mas já envolvidas no crime, e com esse trabalho relaciona uma outra oportunidade de enxergar a vida de um ponto diferente, de tudo que a gente aprende em casa, né? Que tem esse valor de casa, de aprender que somos seres humanos e que temos a oportunidade, que temos o direito de criar algo melhor da vida, que seja além de praticar um crime, de matar ou morrer, ou de que nada não tenha nenhum valor do trânsito. E esse trabalho, ele saiu de Salvador também e foi para folgar os regazeiras interior de Pernambuco, sertão de Pernambuco, uma cidade de 25 mil habitantes. E esse trabalho está se desenvolvendo lá com um apoio do secretário de saúde fantástico também, que tem uma visão muito além do que o seu cargo, a sua profissão lhe ofereceu, né? E ele tem também contribuído muito para o crescimento do trabalho justamente nessa área de educação infantil, e dar um valor de diferente, ou novas oportunidades para uma vida diferente, né? Uma vida que a gente quer para a gente, com oportunidades, com educação, com saúde, com alimentação. Alguma pergunta para ele? A pergunta, na verdade, é uma curiosidade, né? Acho que a gente, essa semana que eu ouviu falando, está essa questão da boca alimentação. Com nada pessoal. Não, mas é possível, né? Como é isso, Paulo? A verdade é se sustentar, né? Não tão bom. A gente sabe que a ciência fala coisas que a gente precisa de ordem, de alimentação, de reciclita, disso e daquilo, e de repente a gente tem uma situação totalmente inocitável, pelo menos do contexto que a gente vive, né? E como é isso? Como é que vive esse algo? Não tão bom, né? Eu quero estender um pouco mais a pergunta, porque eu sempre ouvi falar que o jejum, seja de que tipo for, é uma forma de você fazer com que as energias, quem sabe, subam, e você fique com a capacidade, na realidade mental, capacidade mais força interior. Você sentiu esse crescimento nessas mudanças alimentares? Eu vou dizer uma coisa a vocês. É, no dia 4 de julho deste ano, eu completei 5 anos, e estou fazendo essa experiência intitulada de Beira de Luz, pois é o título que essa senhora australiana deu, a própria experiência dela. É, no dia 4 de julho deste ano, é o primeiro livro que ela escreveu, é o primeiro livro que ela escreveu. Ela já escreveu cerca de 50 livros, vocês sabiam? Ela, nesses 20 anos, já escreveu cerca de 50 livros, alguns para falar da experiência dela, outros a partir dessa experiência dela, ela vai descobrindo outras coisas, e aí vai também escrevendo livros, já escreveu cerca de 50 livros, essa senhora. Ela começou a experiência dela, quando ela tinha 35 anos de idade. Hoje, ela já está com 55 anos, portanto, faz 20 anos que ela vive de luz, viver de luz. A fonte de alimento para o novo milênio. É muito interessante o subtítulo, a fonte de alimento para o novo milênio, o que implica dizer que, quem vive de luz, não está com fonte. Você, quem vive de luz, não está com fonte, pois está alimentado. A fonte de alimento para o novo milênio. J.A.S. J.A.S. Sei que se pronuncia assim, mas é, ou seja, por aí eu pronuncio. Diz ela, um dos livros que, normalmente, as pessoas a chamam simplesmente de J.A.S. esquecendo aí o restante do nome de J.A.S. É uma senhora, vamos dizer, normalíssima, como qualquer mulher, né? Como qualquer mulher, no sentido de que é casada, tem filhos, né? Do ponto de vista matrimonial, parece que já vai ter a terceira experiência de união conjugal. A vida é de luz. Certo? Né? Então, só para dizer que não é um ser assim, né? Sei lá, de um outro planeta, nesse sentido de que é alguém que tem uma vida assim, comum. Comum igual a de qualquer outro ser humano, né? Ela tem formação, se não me engano, em administração. Se não me engano. Aqui já é uma outra foto dela, né? É. Ela esteve em São Paulo, a cerca de oito anos atrás. Eu não lavo isso. Mas eu sei que ela esteve em São Paulo, a cerca de oito anos atrás, num final de semana, dando palestras lá para um grupo. Ela viaja todo o mundo inteiro. Viaja todo o mundo inteiro, mora na cidade de Brisbane, Austrália, que parece que é a segunda cidade da Austrália. Não sei a importância. Inclusive, ela tem uma academia de ginástica. Uma academia de ginástica. Ela diz, nos livros dela, que quando ela está em Brisbane, que ela faz três horas de malhação por dia. E ela mesma faz três horas de malhação por dia. E ela, lá hoje, recebe grupos. Ela fundou um centro internacional. Ela recebe grupos que querem fazer um curso, que querem fazer uma experiência, que ela chama experiência de três semanas, uma espécie de retiro, onde durante três semanas ela treina grupos de pessoas que desejem fazer essa experiência. E ela diz, num dos livros dela, que atualmente no mundo, pelas estatísticas, pelas estimativas dela, ela diz que hoje no mundo, cerca de dez mil pessoas já adotaram esse regime nutricional a que ela chama viver de luz. Dez mil, considerando-lhes os sete bilhões de seres humanos, atualmente no planeta, é um número muito significante. Mas já é alguma coisa. Dez mil. Como essa senhora, ela tem uma consciência política muito grande, ela diz que seria a maneira de resolver o problema da fome no mundo. Seria a maneira de resolver o problema da fome no mundo. Ela fala, inclusive, que as crianças, já desde que nascem, podem ser treinadas a viver assim, de luz, já desde que nascem. Claro que tem que ter um acompanhamento por pessoas que tenham conhecimento de tudo isso, não é uma coisa assim irresponsável, claro, por pessoas que tenham conhecimento de tudo isso. Mas ela diz que já as crianças podem já ser treinadas para isso e que seria o problema para eles, que seria a solução do problema da fome no mundo. Brasilela, Roberto, por favor, o seu trabalho. Boa tarde, eu sou Brasilela, além de trabalhar no SIS, a minha formação de origem em pedagogia, e faço parte de uma família de educadores e profissionais de saúde. Eu sou sertanejo, eu sou de IRC e em IRC minha família tem uma ONG chamada Fundação Novo Amunhecer. O ano passado eu tive sete meses, foi um sabato que eu fiz aqui da Consiste, sete meses me alugaram no trabalho dessa ONG. Há muitos anos nós temos como objetivo fazer a recuperação de crianças e adolescentes que estão expostas nas situações de risco para as pessoas que não compreendem essa nomenclatura. Situação de risco significa uma gravidez precoce, um uso de drogas, uma situação física que expõe ao risco, uma situação alimentar algo que vá de encontro à vida saudável e socialmente correta, como diz a Constituição Brasileira. Nós vivemos, acredito que com a substituição, de projetos que encaminhamos para o governo baiano. Nós não somos ainda, não temos ainda a categoria que nos daria o mérito de alçar projetos do governo federal, então nós ainda sobrevivemos das doações aqui no governo da Bahia. São doações de pessoa física, são doações de editais que concorremos em empresas. O ano passado, nós desenvolvemos um trabalho com 480 crianças, onde oferecemos violino, judô, futebol, canto, coral e um espaço que é uma sala de multilíteria onde nós trabalhamos todas as tarefas extraescolares e onde desenvolvemos também cursos, formando eles em Excel, em Word, para facilitar o encaminhamento no mercado de trabalho. Temos parceria com as empresas públicas para fazer encaminhamento do sistema de menor aprendiz, então temos vários deles que já fizeram já essa atividade na Caixa do Nome, no Porto do Brasil, nos Correios, então já temos a recuperação de vários. Vem com as crianças que são abandonadas nos hospitais, que vão para nossa instituição e que nós já providenciamos. Temos duas delas que estudou hoje, o SACRI POC aqui em Salvador, que foram famílias que têm essa condição financeira que já acolheram e tem um trabalho que alimenta muito a alma da gente. mas isso é só o que nos irmana, que é ser dos irmãos com essa dificuldade. Mas eu queria dizer aqui que em ser do governo de direita, eu teria feito exatamente a mesma coisa que a direita fez com você. Você é muito perigoso, você é muito subversivo. Mas como eu não sou, fico feliz com isso, você tem que saber da sua batalha, que é mais uma entre muitos que estão na periferia. E o Eduardo está aqui conosco e já veio falar sobre o Viva Morteste que é outra grande luta. Bom saber que nós somos muitos e que nós somos vários. A minha curiosidade agora já não é mais alimentar. Você já respondeu as perguntas que eu falei. A minha curiosidade é com a igreja. É que a igreja católica abre um padre que faz yoga, que medita. Me parece uma coisa conflitante na minha visão aqui leiga. e da vergonha que eu senti ao fazer um telato na sua palestra, eu me senti envergonhada como cidadã. A nossa ONG lá é tão pequena, tão cimente, mesmo da dimensão que você já alcançou. E me senti envergonhada porque, mais uma vez, eu saio daqui, lá consiste, vim com os comércios, com certeza, porque eu estou fazendo pouco demais. Então, eu estou envergonhada. Você me deixou envergonhada. eu tenho incapacidades e não estou utilizando em vocês. Eu caro, eu estou aqui na sua palestra. Eu estou desguda. Eu estou envergonhada como cidadã. Do palco que nós temos e da força que nós temos e da incapacidade da letardia que nós estamos. Que passamos pelas ruas, que passamos pelas pessoas e não nos sentimos iguais. Não somos capazes de sair dos apartamentos de classe média de ser mais um. Liver junto e tirar daquelas pessoas a energia, você sabe, porque eu sei o que eu faço comigo cada vez que eu vou na ONG. Eu sei o que eu faço comigo. Eu não vou levar nada para eles. Eu saio de lá enriquecida enorme de cada coisa que eles dizem e que fazem. Mas, só retomando a minha pergunta, como é que a Igreja vive? Nada que faz iô, na minha cabeça gerou um conflito enorme. ela me deixou tão emocionada que eu disse que eu quero te dar um beijo. Para isso, não tem beijo. Para isso, não tem beijo. olha, com relação a essa questão da verdade, ela e a todos aqueles a quem aqui interessar o tipo de pergunta que ela fez, com relação a essa questão, eu nunca tive muitos problemas no nível da instituição indiretiva. Certo? Certo. até porque sou muito discreto nessas coisas. Certo? Sou muito discreto nessas coisas aí. Né? Discreto até porque mesmo a prática da yoga, da meditação, né? Requer toda uma reserva, né? Toda uma reserva, toda uma discreção, discreção, né? toda uma concentração, né? Então, eu nunca tive muitos problemas por... os meus problemas, é... e para mim pessoalmente, não há qualquer conflito para mim pessoalmente entre, né? Entre a yoga, o evangelho, né? Jesus, para mim tudo isso se complementa e se funde numa grande unidade. É numa grande unidade. Então, para mim pessoalmente está tudo bem. Então, e para a igreja do ponto de vista institucional com relação a essa questão eu nunca precisei, né? Enfrentar questões de que... Só que vem alguma vez alguma pergunta, né? Alguma pergunta por parte de algum padre, etc. Se isso estaria mesmo dentro da filosofia cristã ou coisa desse tipo, né? e então a minha titulidade maior no que diz respeito à igreja no nível institucional, né? Que para mim uma coisa é a igreja enquanto instituição e para mim outra coisa é a igreja enquanto comunidade de seres humanos lá na periferia onde eu vivo, entende? É toda uma outra realidade, é toda uma outra experiência, né? Que nada tem a ver com elas preocupações doutrinares, teológicas, cheias de normas, de burocracias, disso daqui. A minha dificuldade maior do ponto de vista da igreja no nível institucional foi mais exatamente no que diz respeito a perspectiva a postura pastoral a postura minha como padre como mulher a postura pastoral seja um trabalho no meio do povo seja em São Paulo seja no Rio de Janeiro na Rocinha na favela seja aqui nos alagados um trabalho no meio do povo onde a vertente diria popular aparece muito mais do que a vertente eclesial certo? então uma vez eu fui procurado por pessoas aqui da cúpula da igreja de Salvador da pediocese dizendo que a igreja ou seja o modelo de igreja que eu estava desenvolvendo lá nos alagados era um modelo muito popular de igreja era um modelo muito popular muito dentro da da linha da teologia da libertação né muito dentro da linha da teologia da libertação e que eu procurasse reter isso né procurasse reter isso e nesse trabalho aí de um modelo muito popular de igreja a igreja enquanto instituição não aparece tanto o que aparece é o povo são as pessoas né a igreja enquanto instituição não aparece tanto e em razão da linha muito libertadora né da teologia da libertação então por aí muitas vezes eu recebi censuras de superiores hierárquicos aqui da arquidiocese né mas que assessoras me pediram que tivesse cuidado né revisse tudo isso né então nesse aspecto eu muitas vezes fui chamado a atenção e ao ser chamado a atenção eu sempre prova ainda com cuidado para que para poder continuar com o vento pouco para poder continuar com o vento pouco que esse é um dos motivos pelos quais eu deixei a ordem dos jesuítas eu fiquei na ordem dos jesuítas até oito anos atrás toda a minha formação é dentro da ordem dos jesuítas eu fui aluno do Colégio Antônio Vieira desde que eu tinha onze anos de idade eu fui estudar no Colégio Antônio Vieira e lá são os padres jesuítas né e a partir daí é que eu comecei a pensar na vida sacerdotal e etc e então quando me decidi ao terminar o segundo grau então eu já estava no Rio de Janeiro e de novo no Colégio de jesuítas onde terminei o segundo grau bem então quando eu mudo no segundo grau eu resolvi de fato ser padre e então eu achei que o mais natural para mim era ser padre na ordem dos jesuítas e desde que assim eu vivia entre padres jesuítas no Colégio Antônio Vieira desde os anos de idade depois lá no Rio de Janeiro com outro colégio jesuítas onde terminei o segundo grau e eu entrei na ordem dos jesuítas que é uma ordem muito boa sem dúvida não tem nada contra a ordem eu aprendi tanto toda a minha formação toda a minha espiritualidade e tantos os meus afetos estão também na ordem afetos à parte atrativa e tantos companheiros meus amigos que tem na ordem de jesuítas mas há oito anos atrás eu deixei a ordem por isso para continuar no meio do povo para continuar lá nos alagados né para continuar lá nos alagados porque hoje eu já sinto quando eu disse no começo eu me sinto cidadão dos alagados me sinto um junto com aquele povo no meio daquele povo me sinto um deles a minha história pessoal está profundamente ligada à história daquelas pessoas daquele povo que eu me sinto agora já fazendo treinta e um anos que eu estou lá as nossas lutas as nossas labutas né os nossos trabalhos né as nossas alegrias construímos os nossos sofrimentos vividos ao longo desses trinta e um anos né fazendo mutirões as construções todas que fizemos onde funciona essa obra que durante tantos anos foram 800 crianças e adolescentes foram todas construções feitas em mutirão como fazíamos os mutirões lá na vacina enquanto os escoltos na favela aqui construímos tudo em mutirão lá nos alagados construímos o centro de saúde em mutirão a escola popular de alagados em mutirão com a escola comunitária a creche comunitária em mutirão o espaço cultural o auditório em mutirão né tudo, tudo, tudo as construções tudo foi feito em mutirão trabalhando sábado e domingo ficamos 15 anos fazendo mutirão para erguer essa obra toda para todas essas atividades sociais no meio delas nessas obras todas está também o templo eu não vou dizer igreja que igreja são as pessoas que estão trabalhando o templo de médias o templo onde o padroeiro é São Jorge e que bom que o padroeiro seja São Jorge porque São Jorge é um santo muito popular então é a cara do nosso modelo de igreja igreja povo e o nosso padroeiro é povo é um dos santos mais populares que há no Brasil e no mundo é por isso que nós temos um aqui como? nós temos um Jorge ah tem o Jorge aqui que bom olha aí que satisfação que satisfação e então dá para concluir por isso que eu deixei por esse bordo de Jesus para continuar lá no meio do povo continuando com esse povo a evoluir nesse modelo de igreja uma igreja popular portanto uma igreja de participação popular e portanto de comunhão de todos nos objetivos que interessam a todos né cujo cuja base é a questão da solidariedade aí ele chega a ordem por isso porque a ordem tinha outros planos para a gente sabe que as ordens religiosas deslocam os seus os seus membros para cá para lá para cá para lá o tempo todo e eu já estava ameaçado havia muitos anos mas sempre conversando conversando como que fui encontrando argumento junto aos superiores hierárquicos da ordem para ir ficando ir ficando dos alandantes até que chegou um ponto que eu disse agora não dá mais que havia quase que uma determinação de ou aceita a nova missão que a ordem tem para você ou não pode continuar mais na ordem de Jesus também tem uma alternativa em outra eu escolhi não continuar mais na ordem só por esse motivo não tem qualquer trabalho na ordem pessoal gosta muito de mim eu gosto muito de todos mas por isso para continuar no meio desse ponto não sei se vou responder sim com certeza por favor boa tarde a todos eu me chamo Sheila Paranaguara estou aqui na condição de estudante de libertação em serviço social estou ressaltada com esse homem que trabalha realmente para garantir e evitar os direitos do ser humano com autonomia de si só e não desiste porque eu como único elemento projeto na fundação vocês conhecem a fundação harmonia que fica ligado e a gente sabe que as pessoas não tem um compromisso e que se comprometem em fazer doações mas não entendem que para mim que estou doando 20 quilos de feijão pode não fazer nenhuma diferença mas para aquela comida que vai receber apenas 1 ou 2 quilos de feijão vai fazer uma diferença enorme e o que tem acontecido muito em muitas empresas e pessoas físicas que fazem doação para a gente é de ressaltar de não saber o que é que é feito com esse alimento o que é que essas pessoas realmente constroem com isso e mais uma vez eu paraliso pelo trabalho de construir uma consciência em si em que uma pessoa não é porque ela tem uma condição econômica menos favorecida que ela tem que ser um serviço ou que ela tem que ser um empreendedor médico mas que uma pessoa que mora na rua dela ela pode ser veterinária pode ser médico pode ser policial ela pode ser o que ela escolher e a educação é a única coisa que pode mudar e transformar a vida de cada um então nesse conceito de motivação em 2005 tivemos um filme chamado Quanto Vale é porque não sei se o senhor assistiu que as empresas se afrontavam da condição desfavorável das pessoas e faziam filmes com aquilo para arrecadar dinheiro e colocar como marketing social então diante de toda essa situação ruim das expressões da rede social servindo como aparato financeiro e que dificulta o nosso trabalho enquanto a rede social começou a conseguir manter essa adaptação de recursos que eu sei que tem sido cada vez mais árdua conscientizar as pessoas a não desistirem e sim buscar e ajudar cada vez mais um ao outro porque o que mais aconteceu nos nossos bairros cidades empresas em consultores médicos é a desumanização as pessoas têm sido tratadas como animais e que se a gente passa de uma criança e jogada na calçada não é problema meu meu parente não é problema meu e pode acontecer na casa de qualquer mamãe as drogas estão aí que atingem a outra de qualquer família sem fazer as aficia de renda e isso sim perceber os recursos que a gente faz para manter isso é com essa dificuldade tudo é questão dos recursos que dizem respeito a manutenção dessas obras sociais todas seja aquela que eu qualquer não usava que seja qualquer obra social aqui no Brasil sempre estamos diante do grande problema da manutenção dessas obras já que elas são sempre gratuitas como no caso do que eu cortei como eu disse há pouco 800 crianças adotantes diariamente com mais de 12 mil refeições por dia já que tomam todas as refeições de novo café da manhã 40 educadores para cuidar durante o dia dessas 800 crianças e adolescentes e demandam uma folha de pagamento alta com manteiga social totalmente gratuita não tem fonte de renda própria tem que buscar recursos eu mesmo precisei sobretudo nesses últimos 10 anos sobretudo nesses últimos 10 anos eu precisei usar pelo menos 80% do meu precioso tempo para buscar recursos é muito precisar usar sempre de 80% do tempo para buscar recursos eu como brasileiro e que se estou nessa obra não é para fazer caridade é porque eu me tornei solidário com essas pessoas e a minha solidária da violência está lá com elas caminharam com elas para fazermos um novo caminho um caminho novo não estou lá fazendo caridade eu estou solidário com elas e elas comigo estamos no mesmo barco né eu disse eu como brasileiro eu disse se a mente nossa brasileira se a consciência nossa brasileira se a mente já estivesse mais aberta se a consciência já estivesse mais respondida nossa brasileira as pessoas viriam ao nosso encontro oferecendo recursos as pessoas viriam ao nosso encontro oferecendo recursos e não nós saindo nem digando por elas mas em razão de a nossa mente brasileira ser ainda muito pouco aberta com relação a questão da solidariedade e em razão da nossa consciência brasileira ser ainda muito pouco expandida com relação a questão da solidariedade essas obras enfrentam problemas muito sérios da obra e da manutenção né que recursos governamentais para essas obras claro os governos tem que ajudar com o dinheiro que é nosso o dinheiro público arrecadado dos altos impostos que pagamos na verdade para tudo né para tudo 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 uma caixa de fósforo que a gente compra a mim aquela quitana a gente já está pagando imposto por isso claro que os governos tem que ajudar mas nós que estamos nessas obras sabemos a dificuldade de recursos governamentais a burocracia tremenda é uma coisa louca recursos governamentais que chegam ao ponto de receber o recurso para comprar cebola olha um exemplo e que é real e o meu amigo Carlos Corrini poderá dizer que ele tem mais experiência disso do que eu recebeu o recurso para comprar cebola só que hoje na cozinha da minha obra está sobrando cebola mas não tem alho mas eu recebi um recurso governamental para comprar cebola não posso comprar o alho eu não me aguento com uma coisa dessa eu não me aguento dá vontade de chegar lá e dar um grito dar um berro sabe dentro dessas secretarias sabe é verdade é uma coisa séria terrível só quem está no dia a dia com a mão na massa é que pode na hora sabe sentir quando a gente está diante de uma realidade assim que absurdo quer dizer eu não vou me derrubar o alho porque o recurso chegou para cebola mas eu não preciso de cebola agora aí de repente driblando a legislação aí eu comprei o alho aí ao restar contas vai lá o recibo da compra de alho lá vem o tribunal de contas desviou o recurso tenha paz mas tenha paz desviou o recurso cometeu irregularidade não dá não dá eu gostaria de não precisar receber um centavo governamental por isso mesmo sabendo que o governo tem a obrigação de mesmo sabendo entende porque é terrível é uma monocracia é uma monocracia mas as obras passam por dificuldades e como eu disse sobretudo nesses últimos dez anos eu mesmo enfrentei tantos mil dificuldades que nos últimos dois anos a obra é reduzida à quarta parte até dez anos atrás por exemplo a nossa obra na de Alacá até dez anos atrás recebia ainda recursos da Europa sobretudo da Itália e da Bélgica onde tem umas organizações ligadas à igreja e onde eu tenho também muitos amigos que conheceram a obra e que se juntavam lá e mandavam recursos e que ajudavam muito no entanto nos últimos dez anos a Europa não mais ajudou a Europa que retenou cerca de 90% das ajudas que enviava para o Brasil e a América Latina em geral para essas obras todas a Europa retenou cerca de 90% das ajudas por dois motivos primeiro a Europa com com a questão daqueles países do leste europeu que estavam no regime comunista e que ao sair do regime comunista verificou-se que a economia deles estava em longa rota um verdadeiro caos era a pobreza era a favela dentro dos ao redor dos dos países do primeiro mundo e da Europa então a Europa se voltou para ajudar a economia desses países pelo menos saídos do regime comunista por isso e em segundo lugar porque a Europa hoje tem consciência aflenda que por exemplo um país como o Brasil tem muita riqueza a Europa hoje tem plena consciência disso e tem plena consciência de que grande parte da nossa riqueza aqui no Brasil é desviada o tempo todo para outras coisas e por isso não mais ajuda como ajudaram então nós perdemos essas ajudas poucas e vivemos aí sem saber como levar em frente essas obras por exemplo concreto de 800 crianças e adolescentes que vivemos diariamente ao longo de 20 e tantos anos esses últimos dois anos reduzimos para 200 mais 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 alguém tinha uma pergunta responde a sua pergunta eu gostaria de saber o que é que o senhor acha do Bolsa Família o senhor concorda com essa ajuda governamental do Bolsa Família você acha certo eu tenho que começar a responder essa pergunta eu também sou crítico com relação a isso mas eu tenho que começar a responder essa pergunta dizendo que eu tenho muita admiração por Lula certo eu pessoalmente tenho muita admiração por Lula que é o presidente vai sair daqui a pouco será substituído por Lula né e embora eu tenha sido inclusive um daqueles primeiros articuladores e formadores do partido dos trabalhadores ainda quando eu estava no Rio de Janeiro e chegando até Salvador na década de 80 eu fui daqueles que ajudaram o partido dos trabalhadores a se formar né aqui né embora eu tenha essa história também aí claro é a minha simpatia por Lula é grande pelo partido dos trabalhadores enquanto tal nem tanto embora eu tenha sido um dos formadores dos articuladores do PT inclusive fui tanto que fui convidado a me filiar ao PT mas eu não aceitei porque eu achava que eu como padre não deveria estar sim ligado oficialmente ao partido a ponto de estar filiado né eu achava que eu não devia né não só fui convidado para isso como fui convidado também para ser candidato né candidato uma vez a vereador uma das eleições mas também não aceitei eu disse não não aqui nos alagados como padre eu estou muito mais envolvido nas questões do povo porque de repente se me acredita tanto a vereador e de repente até ser eleito então nós aceitei também então faça essa introdução para dizer que eu sou também crente embora seja uma coisa né muito respaldada pelo governo do Lula que na verdade não começou com ele né já começou com o Fernando Henrique Cardoso né já começou com o Fernando Henrique Cardoso só que Lula ampliou isso ampliou ampliou muitíssimo né ampliou muitíssimo então eu sou também crítico disso né porque acho que pode ser deseducativo pode ser deseducativo certo acho que o que a gente tem que investir é mesmo no processo de educação popular né com as pessoas se formando em cursos técnicos o Brasil precisa tanto da população técnica né não apenas da população universitária também desta claro né com todo mundo tendo trabalho com todo mundo tendo trabalho portanto com todo mundo tendo o seu salário justo para organizar a sua vida do melhor modo possível organizar a sua infraestrutura né vital da sua família do melhor modo possível sem esse tipo de dependência pois isso nunca poderá ser uma solução isso é uma dependência que a longo prazo pode gerar sérios problemas na sociedade como sendo esse de a pessoa perder a motivação e o incentivo pelo trabalho né para contar apenas com esse tipo de recurso embora seja pequeno mas tantos podem se acomodar tantos podem se acomodar né com isso inclusive isso que a gente escuta muito nos leis populares eu digo lá e escuto o tempo todo né de gente que sabendo que pode conseguir bolsa família para cada filho aí já é um projeto de ter dois três quatro filhas pois é mas tem isso sabendo que pode ter para mais de um café dois até três filhos né entende então para mim isso é uma coisa que a gente pode até como cidadãos brasileiros admitir em caráter provisório como dizer assim seja a situação está tão ruim ou ruim situação está tão ruim que quem está passando fome eu não posso vir com discurso eu tenho que dar logo um prato de comida para não comer entende já que ainda não vai viver certo entende eu tenho eu tenho que dar logo um prato de comida para não comer e mas daí para frente a gente vai pensando outras alternativas então estamos dizendo isso para dizer esse tipo de encaminhamento bolsa família vale gás isso aquilo isso o que mais a gente pode admitir como cidadãos brasileiros que somos portanto poder nominar pelas políticas do nosso país quem é que vai opinar senão nós que somos brasileiros então temos que admitir isso como uma coisa provisória emergencial emergencial e que a longo prazo não pode ser pensado porque criará um sistema de dependência um circo vicioso né que não levará parte alguma a não ser a reproduzir os eternos esquemas de dependência e portanto de subdesenvolvimento né não sei se responde a sua pergunta muito obrigado a todos pela presença pelos filhos de alimento temos que fazer mais uma vez um agradecimento oficial ao meu querido amigo Augusto seu pai Carlos pelos presenças que nos deram mais uma vez ao próprio padre Clóvis e adiantar a vocês que já está previsto dia 3 de 12 e está aqui nós vamos falar é Nelson Pelegrino não é possível que alguma coisa aconteça antes mas com certeza vocês vão ser avisados por favor o André a bola é sua meu amigo Paulo Clóvis como você falava da sua história de vida eu me lembrei de um certo homem que teve aqui na terra uma multidão seguia e ele disse eu não tenho onde reclinar a cabeça mas ele tem até hoje aquilo que todos nós dependemos que é o amor esse mesmo homem e ele doido essa bonia para subir a um monte e olhou para você e disse bem-aventurado os seus vozes aqui na terra porque eu sou contigo por onde quer que andares muito obrigado por ter vindo e recebe essa lembrança em nome da equipe consiste aplausos e aí e aí e aí Obrigado.